A amamentação é muito importante tanto para mãe quanto para o bebê. Ela previne doenças no bebê, nosso leite ele produz substâncias que protegem o bebê de infecções, tem vários fatores de proteção e nutrientes para o adequado desenvolvimento e crescimento do bebê. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que a amamentação deve ser exclusiva sem o uso de água, chá ou qualquer outro alimento até os seis meses de idade e a partir daí a gente mantém o aleitamento materno como fonte de alimentação e fonte de nutrientes até pelo menos os dois anos de idade. Isso vai ajudar a prevenir diversas doenças para os bebês e para essas crianças e também ajuda a prevenir algumas doenças inclusive da mãe. O leite materno é o alimento mais rico que você pode oferecer para o seu bebê e que também vai fazer um bem para você, mas a amamentação não é fácil. Ela precisa de algumas técnicas específicas que eu vou ensinar para vocês nos próximos vídeos.